Música Meu nome é doutor Renato Loures, eu sou presidente da Santa Casa, desde hoje fora. Estou quase 50 anos dentro da instituição. Como médico, nós estamos na área de frente para atendimento dos pacientes e daqueles que buscam, nos seus momentos de fragilidade, o nosso apoio. Como nós estamos em contato direto, em contato diário com as pessoas contaminadas pelo Covid-19, eu comecei a ter fêmea, comecei a tosse, sentindo um pouco de cansaço, com suspeita de Covid. Fizemos o exame, que é o PCR, que é o suave danado parêntico, e suave testou positivo. Fizemos uso de medicações, medicações prescritas pelos colegas nossos. E, além disso, ficamos os 17 dias em quarentena para não contaminarmos outras pessoas. Passamos tranquilos, sem problema nenhum. E eles disseram que todos nós estamos sujeitos a isso e temos tranquilidade. Um aumento psicológico adequado, nós podemos ultrapassar sem problema nenhum. E estamos aqui hoje, continuando a nossa vida, a nossa carreira, podendo prestar assistência aos nossos pacientes na Santa Casa. Então, vamos buscar sempre tranquilidade para sobrevivermos a isso. E as nossas vidas continuam. Não há mais esquecendo que fazer aquilo que é cumprido, evitar aglomerações, ter um distanciamento social, um distanciamento de dois metros das pessoas, ter um álcool gel, proteger aqueles dos nossos idosos e aqueles com comorbidades que podem pegar a Covid-19. A minha informação, o meu critério a vocês todos que estão nos ouvindo e que estão nos vendo, é que tenham tranquilidade. Vamos vencer esse momento difícil. E vamos continuar nossas vidas lembrando que o momento passou. Eu sou o Dr. Renato Loures e estou de bem com a vida. Eu sou o Dr. Renato Loures.